A pedra fundamental da nova chancelaria em Brasília havia sido lançada há quase três anos, quando o processo de mudança do Ministério das Relações Exteriores para a nova capital, de fato, começou. Quaisquer que tenham sido os atos oficiais e as decisões anteriores, foi a nomeação do então ministro, Vladimir Domaral Murtinho, para a comissão de transferência, que deu início à movimentação das engrenagens que finalmente trouxeram o Itamaraty para o Planalto Central. Homem de ação e entusiasta da nova capital, Murtinho dedicou-se ao projeto, que mudou a face da esplanada dos ministérios. Em quatro anos, assistiu aos primeiros eventos oficiais ocorridos no novo Palácio dos Arcos. 55 anos depois, o Itamaraty relembra e homenageia o diplomata, repetindo sua iniciativa de franquear a entrada do Palácio à população de Brasília. O acervo de arte de mobiliário reunido para representar o Brasil perante a comunidade internacional pôde também ser apreciado por brasileiras e brasileiros na capital em formação. Neste 11 de junho, aniversário de Vladimir Murtinho, será oferecida visita especial com percurso estendido, contemplando áreas que não são acessíveis no serviço cívico-educativo regular. Como em 1967, o público está convidado a vir admirar essa joia da arquitetura brasileira e a coleção de artes sob guarda do Ministério das Relações Exteriores. As portas do Palácio Itamaraty estarão abertas. Bem-vindos à Primeira Jornada Vladimir Murtinho.